Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia aí, caros inscritos, né? Hoje, domingão, dia 16 de maio, às 10 horas da manhã que estou gravando esse vídeo, tá? Qual o título desse vídeo? Não está aparecendo aqui o meu rosto, né? Porque eu não ativei aqui o webcam, porque aqui nesse computador eu não tenho. Eu tenho no outro ali que geralmente eu faço minhas gravações, minhas lives, mas nesse daqui não tem e aqui que eu tenho tudo instalado, mas de qualquer maneira vai aqui sem o meu vídeo, né? Sem a minha webcam ativa, ok? Então qual o título desse vídeo? Eu acho de ser sempre muito objetivo, eu não faço vídeo e fico ali enrolando para no final do vídeo falar alguma coisa, eu já falo, já ensino logo que eu tenho que ensinar, né? Que eu sou um pouco dinâmico, então vamos lá. Meu nome é Jorge Luiz, né? Sou youtuber, né? Sou trader há cinco anos, tá? Sou programador já 15 anos, mais de 15 anos, e venho agora hoje ensinar a vocês como desvendar a sua metamask, tá? Porque tem muita gente que vem me perguntar em off, como que usa, como é que faz, não tá dando certo aqui, tá desconectando, não tô conseguindo aclopar, né? Integrar a uma exchange, enfim. Então, na verdade, só para vocês entenderem o início, são três coisas distintas, tá? A sua carteira metamask, que tá aqui, ó, eu tenho essa daqui como forma de teste para vocês verem, tá? Tem aqui a exchange da Pancake Shop, que é uma exchange descentralizada para negociações de token compatíveis à Barnes Smart Chain, ok? Da rede Barnes, que é essa rede aqui, tá? Que é essa blockchain aqui, tá? E isso daqui é a terceira parte que são, é uma blockchain da Barnes Smart Chain. Existe a Barnes comum e existe a Barnes Smart Chain que efetua contratos inteligentes, tokens de contratos inteligentes, tá? Então, tudo você faz por aqui, tá? pela Barnes Smart Chain. Você coloca a cotação, coloca valor, cria e você aqui é um livro aberto, igual a rede etéreo, né? Deixei aqui a rede etéreo também, tá? Para vocês verem. Então, quem já sabe manusear a rede etéreo, que é mais antiga, né? Tá? A rede Barnes Smart Chain, acho que tem aí, vai fazer um ano, tá? E quem aprendeu aqui, vai saber usar aqui, porque praticamente as mesmas coisas, as mesmas informações, com livro aberto aqui também, tá? Então, o bacana de mexer com a rede da etéreo, da Baile Smart Chain, que é um livro aberto, aqui você tem todas as informações, né? Quantos tokens foram criados, quantas carteiras tem aquele token, que dia que foi, que hora que foi, que minuto foi, de qual carteira foi para qual carteira, então aqui você tem todas as informações, tá? Então, vamos lá. Então, são 21 dicas que eu vou dar para vocês, tá? Em relação à carteira Metamask, tá? Praticamente, a gente só vai falar de carteira Metamask, como desvendar esse misterioso mundo da Metamask, né? Da carteira, que tem muita gente que não sabe usar, que nunca usou, que nunca instalou, que já desinstalou e depois não sabe instalar, ou então não sabe revogar ali seus tokens, né? Como recuperar, enfim. Então, uma série de perguntas voltadas aí para a Metamask, então, eu gosto de fazer uns vídeos com um assunto distinto, né? Quando o título é somente para falar de Metamask, então, a gente praticamente, eu gosto de falar muito, né? Eu gosto de ensinar muito, mas é bacana um vídeo somente para aquele detalhe ali, porque aí quando você está vendo, você está aprendendo tudo sobre aquele assunto, né? Que no caso aqui é a carteira Metamask, tá? Vamos lá, então. Então, aqui, ó, você instala sua Metamask, tá? Aqui você tem a conexão com a Pancake Shopping, tá? Então, a primeira coisa, coisa, né? Eu coloquei até aqui, ó, instalar o plugin da Metamask no seu computador. Primeiro, você vai instalar ele aqui, né? Você ainda não tem, você tem que ir dentro da Metamask, tá? Ponto.io. Você vai fazer o download aqui. Essa é a parte do vídeo, ó, instalar. Aqui já investigou que é o Chrome que eu tô usando, instalar no Chrome, clico aqui, tá? Você vai vir aqui para Chrome Store, né? Esse plugin aqui, remover, porque eu já tenho, tá? Se não tivesse, eu identifico aqui que eu não tenho e já ia fazer a instalação para mim, né? Então, a primeira coisa é você fazer a instalação da sua Metamask. Então, vamos voltar aqui. Esse é o primeiro, é a primeira performance que você tem que fazer, né? O que que você deve fazer? Primeiro, instalar, tá? Quando você fizer lá sua senha e sua chave privada, tá? Isso daqui é um conselho que eu dou para vocês. Vocês guardem em um lugar bem seguro, tá? Vocês guardem ali em um lugar bem seguro, porque a senha e a chave privada não tem como você reivindicar, né? Igual um site que você perde ali a sua senha, né? Você vai lá, recuperar a senha, você clica lá, você coloca lá seu login, ou então seu e-mail, que é enviada ali para sua caixa de e-mail, a sua senha, ou então como você proceder para fazer uma nova senha. Na Metamask não tem isso, justamente por causa da segurança, tá? Então, você guarda bem, em um lugar bem seguro, tá? Que nem eu falo aqui com todo mundo, anota, pode anotar no papel, sua senha e suas palavras-chave, tá? Aqui eu não vou ensinar a instalar, porque o vídeo não é para isso. Tem outros vídeos por aí ensinando, inclusive eu tenho um outro aqui instalando, ensinando como você instalar, configurar, enfim, tá? Então, você baixa, instala, coloca lá sua senha, cria sua senha, vai ser gerada sua chave privada, que são 12 palavras em inglês, tá? E você vai guardar aquilo ali, anotar no papel e guardar, tá? Você não precisa relatar naquele papel, dizer, ó, minha senha é da carteira Metamask. Não, eu só anoto e você sabe que aquilo ali é da Metamask. Pronto, né? Se você quiser inverter ali a ordem, você pode inverter. E essa dica também que eu dou, tá? Digamos que a última palavra, a primeira palavra seja de gold, né? Bom. Então, você pega ali a primeira palavra, coloca no meio, coloca no final, enfim, porque quando você coloca aqui na sua carteira Metamask, que você quer recuperar, você usar em outro computador, celular, enfim, vai te pedir a senha, vai te pedir essa chave privada, né? E se alguém achar e tiver ali invertida a palavra-chave, tem que ser naquela ordem. Então, vai dar erro, entendeu? Mesmo que a pessoa ache, ela vai achar ali de forma errada, só você sabe aquilo ali. Isso aí não tem como você esquecer, né? Porque você pegou a primeira palavra-chave ali e colocou no final, então no meio, tá? Pronto, tá? Então, você anotou aquilo no papel. Além de anotar no papel, você deve... Depois que você fizer isso, você pode salvar tudo no seu computador, né? Não guardar no computador. Você cria um novo e-mail, que não é o e-mail que você tem, que você usa, cria um e-mail só para isso. Sobe lá para o seu e-mail e não coloca nada relacionado, ó, senha da carteira Metamask. Coloca lá, por exemplo, ó, 123. 123, colocou lá, salvou no e-mail e pronto. Por que no e-mail? Porque no e-mail vai estar salvo ali, se você estiver na La House, se você for para um outro computador, para um outro estado, para um outro país, vai estar lá salvo no e-mail, entendeu? Se você precisar. E o papelzinho que você anotou, né, vai estar lá debaixo da sua cama. Vai estar debaixo do guarda-roupa. E como é que você vai pegar aquele papel? Se você precisar em outro lugar. Você não vai ter, né? Então, passa assim que vai dar certo, tá? E você tem que guardar isso como se fosse a sua vida, principalmente se você tiver dinheiro. Se não tem dinheiro aqui ainda, sei lá, então, né, não precisa. Então, essa seria a segunda dica, a segunda opinião do que você fazer, né, com a sua Metamask, tá? Ao usar o plugin, né, quando você está usando aqui, ó, você está aqui, tá? E você, ah, não quero mais usar. Terminei aqui de fazer minhas negociações, vou parar por hoje, né? Você vem aqui, ó, desloga aqui da sua Metamask, tá? Da PancakeSwap, qualquer outro site que você tem, esteja, tá? E você vem aqui e tira o plugin, ó. Ó, tirei o plugin. Ou seja, se eu fizer um vídeo aqui, alguém abrir meu navegador, alguém invadir meu computador, não vai saber nem que eu tenho Metamask, tá? Então, você desloga e depois você despluga, tá? Essa terceira dica aí pra vocês. Quarta dica. Tem muita gente apanhando, né, apanhando é o modo de falar, né? A pessoa, por exemplo, baixou sua Metamask, instalou a Metamask, quando instala, automaticamente, deixa eu ativá-la aqui de novo, né? Ativei. Quando você instala, ela já vem aqui, configurada pra rede Ethereum. Já vem aqui, previamente configurada, e já te dá uma carteira aqui, a primeira carteira da rede Ethereum. Então, aqui, ó, você já tem a carteira, tá? Aí tem muita gente que, ah, vou negociar tokens da Banis Marchand, tá? Na PancakeSwap, ou qualquer outra exchange corretora compatível aos tokens da Banis Marchand. Aí você vem aqui, ó, tenta conectar, e você não consegue. Por que que dá esse erro? Né? Por que que dá esse erro? Porque os tokens da rede Ethereum não é compatível com os tokens da rede Banis Marchand. Aí você deve vir aqui, ó, Tá? Esse daqui é o quadro. Aí você deve configurar de acordo com a rede que você quer. Ah, eu quero mexer agora com a rede Banis Marchand. Então, você tem que vir aqui, ó. Deixa eu até pesquisar aqui, ó. Tá? Eu gosto já de deixar tudo aberto. Eu deixei algumas páginas aqui abertas e essa mesma aqui eu acabei esquecendo. Aqui já tem. Instalando, configurando a sua MetaMask. Tá? Aqui vem todo o passo a passo. A parte que você mais precisa saber é essa daqui, tá? O nome da sua rede. A URL que vai processar, né? O servidor lá da Banis. O ID, tá? O número 56 que identifica aqui a sua BNB. E o site que dá BSCAN. BSCSCAN. Ok? Aí, você baixou aqui, né? Você já instalou. Agora você tem que configurar. Você vai pegar essas informações aqui e você vai configurar. Aí você vai vir aqui na sua MetaMask. Vai abrir ela aqui. Vai vir aqui. Vai em configurações. Lá embaixo, lá, ó. Redes. Tá? E você vai vir aqui adicionar a nova rede. Vai ter aqui. Você vai clicar aqui e vai configurar. Binance. Tá? Aqui o servidor. O URL do servidor. A ID. O site. Salvar. Tá? Tá? Então, é isso que você deve fazer. Quando você fizer isso, aí ela já vai reconhecer aqui. Se você já tiver logado aqui na sua rede. Binance, tá? Aqui eu estou na rede Ethereum. Vou trocar aqui de rede para vocês verem. Conta principal da Binance Smart Chain. Né? Aí troquei aqui a rede. Troquei a rede e troquei a conta. Tá? Você pode trocar a conta e depois a rede. Ou de... Né? Tanto faz. Então, você tem que estar na rede da Binance. E tem que estar na carteira da Binance. Tá? Isso. Então, agora aqui, ó. Já... Já estou logado, tá? Eu vou deslogar aqui para vocês verem como é que é. Ó. Eu não estava conseguindo logar. Agora, Metamask já logou. Tá? Então, carteira descentralizada, exchange descentralizada. Por isso que não precisa fazer cadastro em lugar nenhum. Tá? Porque aqui tudo de forma descentralizada. Você faz ali um vínculo, né? Você acopla, né? A sua carteira com a exchange que você quiser fazer. Tá? Então, agora aqui, a sexta dica, tá? Você tem que ter fundos na sua carteira, né? Para você começar a negociar, você tem que ter fundos aqui, tá? Ao invés de dar uma paradinha aqui para ler aqui o script, que eu coloquei ali tudo em ordem. Senão, eu acabo pulando algumas fases aqui. Eu vou falando de cabeça. Eu não posso pular nenhuma fase ali, tá? Então, aqui, ó. Então, agora você tem que vir aqui e adicionar dinheiro, tá? BNB. Por que BNB? Porque é a moeda principal da rede Banes Marchem e que vai fazer todas as transações. Que vai... Você vai ser tarifado em BNB, tá? Todas as taxas que você for pagar em BNB, tá? Então, você deve ter a sua SBNB aqui. Ah, e como é que eu faço? Você pode ir lá na Banes normal, que você já conhece. Se você já tem uma conta lá melhor, né? Ou então, você cria essa conta, valida essa conta. Recarrega lá um saldo, né? Você coloca lá um dinheiro, né? Você faz a transferência para a conta deles, tá? Eles vão converter aquilo ali em saldo para você no seu painel da Banes. E lá você vai trocar. Você vai comprar BNB. Comprou BNB, depois você faz a transferência para cá, para a sua conta da Metamask, tá? Ah, e qual é a minha carteira? Você vai vir aqui, ó. Olha aqui, copiou a carteira. Para você que ainda não tem muita prática, o que você faz? Como a tarifa é muito baratinha, né? De transferência, coisa de 15 centavos de dólar, né? 20 centavos de dólar. Aí você faz a transferência aqui de 1 dólar, né? Em BNB, né? Você converte lá. Fez a transferência. Chegou aqui certinho? Chegou. Então, agora você transfere a quantidade que você quiser. Mil reais, dois mil reais, três mil reais, enfim. Você vai transferir para cá, tá? Então, essa é a sexta dica aí que eu dou para vocês. Então, aqui ó, já fiz aqui o vínculo, tá? Agora, eu vou aqui tentar comprar um token, né? Aqui da Bynes Martins. Então, eu já estou pulgado aqui, ó. Agora, eu vou comprar, por exemplo, essa BK aqui, ó. Vou atualizar aqui, porque a página já estava aberta. Teve 70 transações em token, né? Que eu achei aqui, que iniciou recentemente, tá? Ele iniciou aqui, ó. Três horas, quatro horas atrás, tá? Então, aqui ó, 70 transações. É um projeto de pré-lançamento, que eu achei aqui. Eu vou comprar aqui só para vocês verem, tá? Como que faz. Porque a maioria dos YouTube faz vídeo, mas às vezes não coloca aqui, efetivando ali uma transação, né? Aqui a gente, ó. Você adicionou aqui. Pronto, tá? Aí, eu gosto de colocar aqui em BUSD. Essa daqui é a nossa carteira teste, é só para você. Coloco sempre aqui, ó. Em BK, corresponde a quanto? 0,19. Importante, esses quatro últimos números aqui, ó. 19,58. Então, para você ver se está subindo. Se está aumentando, se está descendo. Se está subindo, está embaixo, né? Se está em alto, está embaixo. Aí, já que você copiou lá seu token, você vem aqui também na sua Metamask, tá? E você vem aqui também e cola aqui o seu token. Se está subindo lá embaixo. E coloca seu token. Tem bastante token aqui na listada. Adicionar token, está vendo? Adicionar. Quando você cola o contrato aqui, ele já vai identificar, vai reconhecer, vai trazer aqui. A sigla, BK e casas decimais, está aqui 0, né? Você vem aqui e adiciona. Então, não tem casas decimais. A BK adicionada, né? Eu tenho 0 aqui. Então, vamos aqui. Um BK está custando isso. Eu vou comprar aqui, ó. Somente um teste mesmo. Vou comprar um dólar de BK, tá? Essa taxa aqui, de 11, foi o último token aqui que comprei e eu acabei pagando isso. Você pode vir aqui e colocar na menor taxa para ver se vai processar, tá? Sempre faça isso. Menor não deu. Já vem aqui e coloco logo 1% e eu acho que não vai dar. Não deu. Vamos subir aqui agora para 5%. Ó, abriu a MetaMask, tá? Pior que não vai estar aparecendo aí para vocês, né? Porque aqui eu coloquei para não aparecer a imagem. Mas, enfim, você vem aqui e compra. Vai abrir ali a sua MetaMask e é só você comprar. Se eu abrir aqui, aparece, né? Se eu abrir, quando eu clico aqui, é porque eu configurei aqui para não comprar, para não aparecer. Mas, vamos lá. Vou confirmar aqui a taxa de compra. Eu comprei 1 dólar. Estou pagando 5% de taxa. Vai vir a confirmação aqui para mim. É menos de 1 minuto, né? Geralmente, aí, 30 segundos, tá? Uma transação. Ó, confirmado. Deu aqui, ó. De 20 segundos. Confirmou. Aí, você joga aqui para cima. Joga aqui no máximo, ó. Então, né? Comprei, com sucesso. Está aqui, tá? Para você vender, você tem que aprovar aqui. Vai abrir de novo a sua MetaMask. Ela está me cobrando aqui, ó. 15 centavos de dólar. BNB, tá? Sempre tem que ter BNB. Eu vim aqui. Mas, a taxa que eu vou pagar aqui depois, tá? Ó, já confirmou. 10 segundinhos. E agora, eu já posso vender. Vou tentar diminuir aqui. A 3. Vamos ver se vai aceitar. Abriu a MetaMask. E quando abre, é porque já vai aceitar. Vou fechar ali e vou diminuir aqui o percentual. Já que aceitou esse valor, talvez aceite menos. Aceitou 2%. Vou fechar. Vou colocar aqui 1%. 1% vai aceitar? Aceitou. Não, quero ver se dá para pagar menos. Aí, se vem diminuindo. 0,5%. Se aceitar, eu já vou fazer. Aceitou. E eu vou confirmar aqui. Confirmei. Confirmado aqui. Está vendo aqui embaixo? Fechou. Pronto. Confirmada a venda. Então, gastei aqui só para vocês verem aqui como que é feita a transação. E tem muito YouTube que faz o vídeo e aí na hora de realmente processar ali para você ver, acaba não fazendo. Acaba não pagando, né? Então, paguei aqui para você ver ali como é que é a transação, tá? Quando você abre a Pancake Shop, já está vindo para a versão 2.0, tá? Tem alguns tokens que é reconhecido na versão 2.0. V2 aqui, ó. Os tokens desse mês aí de maio de 2021. E os tokens antes dessa data é reconhecido aqui na V1. Então, se não reconhecer aqui, você muda aqui para V1, tá? Você marca aqui, ó. E vem aqui para V1 e você já faz ali a sua transação, ok? Mas a maioria agora está vindo aqui para a versão 2.0, ok? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui o que mais que eu tenho que falar. Ah, tem muita gente que pergunta se a MetaMask é segura. É segura sim, tá? Porque a carteira do MetaMask, ela foi desenvolvida pela equipe da rede Ethereum, tá? Então, é bem segura sim. Dá para você comprar, vender, trocar. O que você deve ficar seguro é o seguinte, a sua senha, né? Que nem eu falei aqui no início, você deve guardar a sua senha e a chave privada, que são as 12 palavras em inglês que você deve copiar e guardar, tá? Para mais segurança, você deve inverter alguma palavra ali, de um modo que só você saiba, e você nunca salva, dizendo, ó, minha senha da carteira MetaMask. Só salva lá, com título qualquer, bota lá um, dois, três, pronto. Só você sabe aquilo ali, ok? Como buscar novos tokens e comprá-los, né? Foi o que eu fiz aqui agora, né? Você vem aqui, né? Você vai copiar aqui o contrato, vai colocar aqui, e você já vai achar ali aquele token. Adicionou aqui, adiciona lá na MetaMask também, tá? Se você pegar um contrato aqui, por exemplo, vou pegar da rede Ethereum, tá? Os token não são compatíveis, tá? Da rede Ethereum, é uma rede, rede Barnes & Martin é outra rede. Peguei aqui, ó, que você viu, copiei o contrato da rede Ethereum, e vou colar aqui, ó. Você vai ver que não vai reconhecer, ó. Não reconheceu, não vai trazer, porque não é compatível, tá? Então, não é compatível, não vai reconhecer, ok? Isso é até bom, que aí pelo menos não deixa você comprar ali um token errado, né? Que depois, de repente, você não vai conseguir vender, né? Então, vamos lá. Adicione sempre token nessa carteira MetaMask, né? A BK que eu acabei de comprar, você vem aqui e adiciona aqui, que nem eu falei também, né? Você vem ali na MetaMask e adiciona. Vamos efetuar uma compra, já efetuei. Agora, conectar uma carteira física. Ah, tem minha MetaMask aqui. E só vale a pena, e essa é a minha dica e sugestão, tá, pessoal? Se você tiver mais de 12, assim, mais de 10 mil reais, aí vale a pena você comprar uma carteira física e você guardar. Menos do que isso, é seguro, sim, você deixar aqui na MetaMask, tá? Mas se você tiver um volume muito alto de dinheiro, né? Então, aí, te aconselho, realmente, você comprar aí uma carteira física, tá? Que aqui, ela tem a compatibilidade ao conectar uma carteira física. A LED e a Trezo, tá? Então, você pode vir aqui e conectar. E você vai guardar aqui os seus tokens, ok? Então, você conecta ali, vai fazer o reconhecimento, você vincula, joga seus tokens pra lá e guarda de forma segura, tá? A carteira física, ela tem suas vantagens e desvantagens, né? A primeira vantagens é que você tem que pagar por ela, né? Segundo, tá? É uma carteira ao final, né? Você guarda ali de forma segura, ok? Mas também, caso você perder ela, você perdeu tudo, né? Ah, você tá aqui em casa, fui trabalhar, minha rua aqui é a Laga, encheu tudo, molhou minha carteira. Pronto, perdi tudo, né? Então, é complicado. Você tem que guardar num lugar bem seguro, enfim. Agora, configurações avançadas, tá? Aqui na sua MetaMask. Tá aqui na MetaMask. Aí você vem aqui, configurações. Vem aqui, avançado. E aqui tá desativado. Customize as suas transações. Você vem aqui e ativa. Isso daqui vai agilizar ainda mais o seu processo e vai evitar alguns erros, ok? Ok? Ok. Vamos transferir o seu dinheiro para uma outra carteira, tá? Vamos transferir ali os seus tokens para uma outra carteira para você ver. Como é bacana você ter os seus BNB, tá? Salvos ali. Então, eu vou fazer o seguinte. Ó, eu só tenho, ó, 0,2 BNB. Isso daqui tá pouco, tá? O correto aqui é você sempre manter pelo menos acima de 2. Eu vou comprar aqui. Eu vou comprar aqui. 10 dólares em BNB, tá? Comprar, mano. Comprar 15, 25 com 21 aqui, né? 0,021 com 0,25 vai dar aqui 4,46, 0,046 BNB, não é isso? Deixa eu aumentar aqui. 0,3, 5, isso aí. Vou aumentar aqui. Eu vou precisar aqui de dólar aqui. Vou precisar de mais BNB, tá? Vou até aumentar mais ainda aqui. Vou colocar 30. Então, vai vir aqui, ó, 0,5 com 0,21 ali que eu tenho, ok. Então, vem aqui, ó, comprar. Deixa aqui na taxa mais baixa, porque aqui geralmente aceita quando é BNB, porque é a própria criptomoeda aqui da Barnes. A BUSB é da Barnes e a BNB também é da Barnes, tá? Então, vou comprar aqui 30 dólares. Mudou aqui de valor, por isso que deu ali aceitar novo valor. Vou abrir aqui, ó. Vou pagar 70 centavos de dólar por essa transação. Vou confirmar. Ah, não. Falhou aqui a transação. Às vezes falha, tá, pessoal? Só que falha aqui, mas de qualquer maneira você paga lá os 16 centavos de dólar, você pagou, tá? O erro é deles, mas quem paga é você. Vamos lá, 20 de novo. É porque aqui está muito baixa. Eu vou deixar aqui com 1% para não ter erro dessa vez. 20 vai me dar 3. Ué, aumentou tanto assim a BNB. Estava me dando 5 ali agora. Não é possível. Vocês viram isso aqui agora? A BNB aqui, ela disparou agora aqui de preço. Até quem não conhece, vocês viram esse salto que deu aqui agora? 591. Esse ajuste aqui nunca é atualizado, tá, pessoal? Esse daqui dá um delayzinho aqui. Você viu quanto subiu ali? Eu estava comprando 0,5. Ficava para 0,3. Sempre que a gente vai comprar, o negócio dispara. Nunca vi. Vou olhar essa alta aqui agora. Então, eu estou no navegador aqui, acho que vocês não vão conseguir ver aqui agora. Uma hora. Deixa eu trocar aqui para minutos. Estou atualizando aqui. Tem uma alta aqui, mas é uma alta pequena. Mas, enfim, vamos voltar para cá. Vamos comprar aqui nossas... Vou ficar aqui com 5. Deixa eu colocar aqui 0,5%. Prefiro não arriscar, senão vai pagar a taxa de novo. 10 aqui, eu vou comprar 16. 0,16, né? 20 eu vou pagar. Tanto é que aqui aumentou, está com 8, agora está com 20. Vamos lá. Então, eu vou ficar com 0,53. 0,053, ok? Confirmar aqui. Abriu ali minha MetaMask. Vou pagar 49 centavos de dólar. Confirmei. Confirmada a transação. Tem que esperar aqui a processar, 0,53 aqui. Ok? De BNB. Agora, eu vou vir aqui e vou transferir. Eu vou transferir esse BNB, ó. Enviar. Vou enviar BNB. Tá? Tem 32 dólar. Vou transferir aqui para uma outra carteira minha. Eu tenho várias carteiras aqui. Ah, vou transferir para a carteira número... Esses números aqui são criados automaticamente, tá? Esses números aqui são criados automaticamente. Aí, depois, você pode vir aqui e renomear qualquer conta dessa daqui, tá? Vou transferir aqui para a carteira número... Número 4. Ah, será que é número 5? Vou transferir aqui quanto? Ao máximo, eu tenho 5. Eu transferi... 1. Tá 0,1. Cliquei fora ali, esqueço. Acabei saindo do painel. Entre minhas contas. Carteira número 5. E vou aqui, ó. 1, 3. 1. 1. 1. 1. Aí, eu vou vir aqui e vou... 7 dólar. E vou... Próxima. 1. 1. Vou confirmar. 7 dólar. Que eu vou transferir. Vou pagar aqui, ó. 0,06... Centavos. De taxa. Bem baratinho, né? Quando você transfere de carteira para carteira, é muito baratinho. Perfeito. Vai atualizar aqui, ó. 0,053 para 41, já foi agora, e agora na outra carteira aqui, 0,4, 0,4 não, 0,5, já tenho aqui meus tokens aqui, 1,2, 0,128, então eu já tenho aqui meus tokens, ok? BNB, por que que é bom você ter, deixa eu voltar aqui para a minha, para a outra carteira, posso deixar até essa aqui mesmo, você viu que eu já estou conectado em outra carteira, tá pessoal? Então eu transferi para ali, já fui logado direto para a outra, e já tenho aqui, já estou com ela logada aqui. Então por que que é bom você ter BNB, por exemplo, em outra carteira? Porque o dia que, na sua conta principal, acabar aqueles BNB, aí você vai precisar de mais BNB para você comprar, transferir, trocar, enfim. Aí sabendo que você tem BNB em outra carteira, aí você tem a flexibilidade de transferir para a outra carteira que você está precisando, e ali aquilo ali te salva, entendeu? Então a minha dica é que você sempre tenha BNB em outra carteira sua também, tá? Porque quando você cadastra sua Metamask, você ativa ali, que nem eu fiz as configurações, né, avançadas ali para identificar a BNB Smart Chain, você também tem como você criar outras carteiras, né? Você vai criando aqui carteira. Ó, carteira. Ó, quantas eu tenho aqui, um monte, ó. Ó, 20. Vou criar 21 aqui, ó, agora. Criar a carteira, número 21. Posso dar um nome aqui qualquer. Nome qualquer. Que dê aqui, ó. Deixa eu colocar o número ali, para identificar aqui, é, foi o número 21. Nome qualquer, 21. Criar. Criei. Nome qualquer, 21. Vou procurar aqui, ó, lá embaixo. Nome qualquer, 21. Acabei de criar. Ah, tá, mas e qual é essa carteira? Tá pedindo para mim logar ali, ó. Essa daqui, ó. Copiou aqui. Esse daqui é o número dessa carteira, tá? Essa carteira não está conectada aqui, ó. Tá? A final 18, 18. Ah, eu queria conectar essa nova carteira. Como é que eu faço? Vem aqui, ó. Tá no conectada. Eu venho aqui e conecta. Nome qualquer. Vou conectar. Final 6, 9, 5. Final 9, 6, 5. Já conectei. Só que aqui, eu criei agora e não tenho dinheiro nenhum. Então, não tem nada aqui. Nessa carteira. Ok? Então, fica aí a nossa 18ª dica. Reinstalei minha Metamask e perdi todos os meus tokens, né? Porque, às vezes, você precisa reinstalar por quê? Porque, ó, formatei o computador, né? Então, preciso reinstalar. Limpei o cache do meu computador. Preciso reinstalar, né? Sumiu ali todas as criptomoedas, os tokens. Estou em outro computador. Viajei para casa de parentes. Estou em outro computador. Como me logar, né? Aí você vai precisar a sua senha e as suas palavras-chave. Que você salvou lá no e-mail que eu dei a dica para você, lembra? Então, você foi lá, salvou, beleza. Então, você tem lá a sua palavra-chave, sua senha. O e-mail que só você sabe. Só você sabe o jeito lá que você colocou. A senha, o último número ali, você também não coloca, né? O último número você lembra de cabeça. As palavras-chave, você trocou de posição lá uma palavra daquela, de 12 palavras, né? Que tem a frase, né? Na sua chave privada. Aí você vem aqui, de novo no computador. E reinstala. Instala o plugin, vai te pedir a senha. Você coloca a senha, vai te pedir a palavra-chave. Você cola a palavra-chave e pronto. Você se logou, tá? Depois que você faz isso, ah, poxa, mas eu instalei e meus tokens sumiram. Por que que eles sumiram? Porque o novo computador não tem um cache do seu navegador lá, que você já está acostumado a usar. Então, não tem salvo aquilo ali. Essas informações você deve salvar de novo. Ah, e como recuperar? Aí você vai vir aqui, ó. Metamask. Visualizar. Na blockchain. Ah, por que que está zero aqui? Porque aqui é a carteira que eu criei agora, tá? E não tem os tokens. Então, eu vim aqui e colocar na minha carteira principal aqui, tá? Então, eu vim aqui, ó. Bales e Marchen. Conta aqui, ó. Que foi a primeira carteira criada. E eu vim aqui, ó. Aí, aqui sim, ó. 51 tokens, tá? Aí você vem aqui e vê todos os seus tokens. Ah, e como é que eu coloco esses tokens lá? Você vem aqui, ó. Ah, eu quero colocar esse daqui, ó. É... WSH. Vem aqui. Pego aqui o contrato dele. Aqui está o contrato daquele token. Aí vem aqui na minha carteira. E adiciona. Igual lá embaixo. Para você ter uma visão mais ampla, é melhor você expandir aqui. Expandir visualização. Fica mais rápido no computador se trabalhar. Você já vem aqui embaixo, adicionar o token. Personalizar. Você coloca aqui o token. Porque já tem um token aqui, já não reconheceu, né? Porque já foi adicionado. Pronto. Vai reconhecer aqui, salvar. Entendeu? Então, aqui, você recupera todos os seus tokens. Você vê aqui, ó. 51 tokens. Ah, e por que que uns aqui aparecem valor e outros não? Isso que aparece valor é porque tem a imagenzinha aqui. Quando tem essa imagenzinha, o íconezinho da imagem, é porque é um token cadastrado na barra Smart Chain. Quando é cadastrado lá, que não é fácil, é difícil para eles aceitarem, né? E depois que tem um alto volume, aí vem para cá. O valor de cada token, a quantidade que você tem dele, o íconezinho aqui, e ele geralmente sempre está aqui no topo, aqui, dessa listagem. Os que não tem ícone, que não tem nada, está lá embaixo. Entendeu? Então, aqui, é da preferência, os tokens mais reconhecidos, o que tem maior valor, tá? Né? E a cotação aqui de cada token. Tá? Os outros vão ficar mais embaixo. Mas, enfim, eu tenho aqui 51 tokens. A mesma coisa que eu fiz ali naquele, eu posso fazer em qualquer outro aqui. Eu venho aqui. Já deu para entender, né? Elon. Tem um token ali, 2 centavos de dólar. Copiei aqui o contrato. Venho na minha Metamask. Adicionar token. Aqui já vai ter, né? Ah, não. Acho que eu vendi os tokens todos, mas já saiu dali. A próxima, esse daqui, adicionar token. Pronto. Ok? Então, token adicionado. Quero voltar para a página principal. Aqui. Todos os tokens aqui. Então, vamos aqui. Décima não na dica. Agora... Vigésima dica, tá? Sobre a carteira Metamask, tá? A carteira não, a carteira da Barne Smart Chain, não aceita qualquer token, tá? Só os tokens da rede Barne Smart Chain, da blockchain, da Barne Smart Chain. Não aceita token da rede Ethereum, podia colocar uma outra rede, tá? A rede Barne Smart Chain, ela alugou toda a estrutura da rede Ethereum, por isso que ela utiliza a mesma rede. Você pode ver aqui, que é semelhante, ó, aqui é Ethereum, e aqui a estrutura da Barne Smart Chain. Então, ela alugou aqui, da Ethereum, ela paga, o valor não sei quanto foi, mas enfim, qualquer pessoa pode fazer isso, que tenha dinheiro, né? E aqui, você, eles copiaram aqui, né, toda a estrutura da rede Ethereum, por isso que é muito semelhante, tá? Então, tudo aqui é processado de forma igual à rede Ethereum. Só que aqui eles têm o próprio servidor, a própria rede e os próprios blocos para fazer a mineração. Então, é isso aqui que a Barne Smart Chain tem, tá? Só que usou toda a estrutura, toda a performance, toda a expertise que tem aqui a rede Ethereum. Todo mundo já estava acostumado aqui, então, para aprender a usar aqui é muito fácil, tá? E aqui é tudo muito transparente, então, foi bom para eles que também queriam deixar aqui de forma bem transparente para o cliente, tá? Então, essa aí é a nossa vigésima dica. É a vigésima primeira. Quando você terminar de usar aqui, você desloga, tá? Você vem aqui, ó, terminei de usar. Apesar que você já tinha falado, mas é que eu falei antes ali, estava aqui atrás. Você vem aqui, ó, deslogar, desloguei e vem aqui, tá? Tira aqui o plugin. Pronto. Ninguém vai saber, tá? E, na verdade, tem mais lugares aqui que, às vezes, pode estar conectado com a sua carteira, tá? Você vem aqui, ó. Você clica aqui, conectado, tá vendo? Sites conectados. Você vem aqui, ó, tem um monte, uma lista. Se você não está usando, você vem aqui, ó, desconecta todos eles. Não deixa conectado. Eu deixei aqui para vocês entenderem, né? Então, vem aqui, ó, desconecta todos eles. Deixei aqui porque eu ia fazer o vídeo, só vou deixar a Pancake, tá? Então, desconectei todos eles e deixei aqui a Pancake, tá? Nem na Pancake aqui, nessa conta aqui não está conectado, porque essa conta aqui não está. Agora eu vou conectar nessa conta aqui. Conectei. Pronto. Rápido, simples, fácil, tranquilo. Então, décima, vigésima primeira dica, tá? Amplie sua tela. Estava aqui, né, que nem eu falei aqui agora. Para você ver melhor, você vem aqui, amplie a sua tela. Ó, expandir visualização. Você vê aqui de forma melhor, né? Você vê tudo. Então, se tiver no computador, tem a sua performance aqui, para você ver mais amplamente, né? Aqui tem todas as suas atividades, tá? Que você enviou, que não enviou, que falhou, tá? Uma coisa também que acontece aqui, tá, pessoal? Falhou aqui, ó, você vai pagar a taxa do mesmo jeito, tá? Tem alguns detalhes. Se quiser ver melhor, na blockchain da Barna Smart Chain, você clica aqui e você vai ver. Falhou, tá? Mas aqui, ó, você pagou 12 centavos de dólar. Mesmo lá o site falhando, por qualquer motivo que seja, rede congestionada, né? Você pagou aqui, 12 centavos de dólar, tá? Então, se um bilhão de pessoas falhar, estão ganhando esse dinheiro aqui e não fizeram nada, né? Então, 22ª, né, dica. Essas dicas aí que eu tenho para vocês, tá? Eu acho que eu ampliei bastante aqui o leque sobre as carteiras, tá? Sobre a carteira Metamask, de como usar, como configurar, como otimizar, qual a rede compatível com cada, né, exchange, a rede compatível aqui, a Pancake, é da rede Barna Smart Chain. Não adianta conectar aqui na rede Ethereum, porque não vai conectar. Então, tá? Então, todas as exchanges aí compatíveis com a Metamask, né, você vai conseguir conectar na sua Barna Smart Chain. A rede Ethereum, somente as exchanges compatíveis com a rede Ethereum, que é a Unishwap e outras, tá? Então, mas aqui, ó, geralmente está todo mundo fugindo da rede Ethereum, porque era muito boa, mas se tornou caro, inviável para pequenas investidoras. Cada transação na rede Ethereum, se você for comprar, trocar, vender, enfim, você paga a média de 10 dólares, né? Tem transação aí de 50 dólares, 80 dólares, então fica meio que inviável para o pequeno investidor, já que a gente sempre está comprando, vendendo o token aqui, fazendo tudo de forma muito rápida, né? Então, é... Então, isso inviabilizou. A rede Barna Smart Chain é uma rede segura, né, que é da Barna, todo mundo confia na Barna, né, e barata, né, aquela transação que você faz aqui, você paga a blockchain, que vai fazer toda a performance, que é essa blockchain aqui, então você paga ali 15 centavos de dólar, 20 centavos de dólar, né? Geralmente, eu nunca paguei aqui mais de 40 centavos de dólar, então, essa é a média, tá? Então, vale mais a pena trabalhar com a Barna Smart Chain do que com a rede Ethereum, tá? Mesmo que o lucro aqui na rede Ethereum seja alto, né? Mas aí, se você mexer com pouco volume de dinheiro, então... Meu conselho é, vai movimentar, você já tem uma experiência, vai movimentar a rede Ethereum acima de 10 mil reais, que aí começa a valer a pena, tá? É menos do que isso, usa aqui a rede Barna Smart Chain. Até mesmo para você aprender, né? Faz de conta que aqui você faz um curso, né? Como é tudo muito baratinho, baratinho em termos, né? Que você tem que pagar várias taxas, acaba se tornando um pouco caro. Então, você faz por aqui, tá? E aqui você faz... Você aprende por aqui, depois que você aprender, aí você passa para a rede Ethereum, tá? Você vai entender mais ou menos o que eu estou te falando, porque aqui você vai pagar menos taxas e tal. Como você vai transicionando, comprando, vendendo, trocando, você vai aprendendo. Depois de tudo que você aprendeu aqui, você praticamente pode usar aqui, porque é a mesma coisa na rede Ethereum, ok? Pessoal, então é isso daí. Deixa o like, se inscreve no canal, marco o sininho, abaixa aqui, e tem a nossa rede, nosso link aqui do nosso grupo no Telegram, tá? Tem lá 150 pessoas inscritas, então clique aí, venha fazer parte lá do nosso grupo, e todo dia dicas lá no nosso grupo do Telegram, tá? Dicas de investimento, novos tokens, tokens com projeção aí de alta, tá? E a gente faz a análise aqui interna, e as melhores performances a gente coloca lá, né? A gente posta no grupo, ok? Então, deixa o like, se inscreve no canal, marco o sininho para receber todas as notificações. Veja o vídeo até o final, é bem importante para a gente, tá? Porque quando o YouTube vê que você está vendo o vídeo até o final, é porque o vídeo tem relevância, e ele dá uma maior relevância, uma maior exposição ali, e a gente indicando o nosso vídeo para outras pessoas, igual você que, às vezes, quer entender ou aprender alguma coisa, tá? Muito obrigado pela participação, tá? E até o próximo vídeo, que amanhã, vídeo todos os dias, aqui no nosso canal, tá? Muito obrigado e fui!